E aí pessoal, bom ou não? Bão né? Fazer uma entrevista aqui com o rapaz aqui, o Giovanni Operador de carregadeira Muito novo, mas porém inchada molada no trem já E aí Giovanni, bom dia? Bom dia, bom? Qual que é o seu nome completo? Giovanni da Silva Dias Você é natural de onde? Sou natural do Paraná Paraná, você é paranaense? Isso Mas hoje você reside aonde? Resido em Rio Verde, Goiás Tem muito tempo já de carregadeira? Nada, uns 4 anos só 4 anos? Estamos aprendendo ainda Quem te deu a primeira oportunidade? A primeira oportunidade foi numa empresa chamada Alvarenga Já começou na carregadeira mesmo? Na carregadeira e trabalhando na usina, só carregando silo Aí você entrou lá de ajudante? Entrei de ajudante Aí Não fez curso, não fez nada? Não, só na prática Só na prática mesmo, né? Você acha que esses cursos aí que o pessoal pede Mais é pra tomar dinheiro do que quem tá começando? Que tem que começar aí de baixo mesmo? Ah, eu acho que tem que começar aí de baixo mesmo É? Porque esses cursos aí não ensinam quase nada mesmo não Só Tem que ter a prática mesmo do treino pra Manusear a máquina Eu também te conhecia na usina de CBUQ Você trabalhando pra mim lá em Rio Verde, né? Uhum É Eu te acho um bom operador já Tem um futuro aí Você pensa em trabalhar outro tipo de máquina? Não Você pensa em... Misteira, né? Misteira Mas você pensa assim em passar pra outra máquina, pra uma patroa, uma moto niveladora ou uma escavadeira? Sempre melhor, né? Você tem essa vontade, né? Uhum Se tiver oportunidade a gente pode deixar passar não É isso aí, Giovanni Giovanni, é... Deixa eu perguntar também, é... De classificado você tem quanto tempo? De classificado tem só dois anos Quem foi o seu primeiro professor no trecho? Você gostaria de mandar um abraço pra ele? Que te deu oportunidade, que te ensinou? Primeiro professor foi na empresa, primeira empresa que eu trabalhei mesmo de CBUQ, né? Marco Túlio Marco Túlio Então obrigado Obrigado pela oportunidade Obrigado você pela entrevista A Obras e Máquinas, a OMP agradece Obrigadão, fica com Deus Obrigadão, fica com Deus também Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir